A gente conversa com o delegado de polícia, doutor Victor Grotti, doutor, encontrado o corpo do Altair aí na região da Pastamec. Quais que são as informações da situação dessa família que chegou a informação que estava desaparecida e agora confirmou o óbito de uma pessoa? Ontem nós fomos acionados aí pela polícia militar em razão de alguns vestígios de sangue que tinha no local dos fatos, né? E já diante dessas informações, fomos até o local, constatamos também essa questão, todo o vestígio, né? Uma enorme, se até é, poça de sangue, mesmo após as chuvas. Então fomos até lá, acionamos o corpo de bombeiros para ir junto, efetuamos aí buscas superficiais diante do adiantar já da hora, né? Já estava no período noturno. No entanto, naquela oportunidade não conseguimos localizar o corpo, né? Hoje, então, pela manhã, fomos novamente ao local, juntamente com o corpo de bombeiros e a criminalística também, e lá conseguimos até o presente momento localizar um corpo, que foi o corpo de Altair. Diante disso aí coletamos aí diversos elementos de informação e agora vamos dar continuidade aqui às investigações para conseguir descobrir a autoria do crime em questão. Já há um norte para investigação, doutor? É, nós estamos trabalhando com duas linhas de investigação, né? A hipótese de ser um roubo mesmo, e com resultado morte, e a hipótese também de ser um homicídio. Bom, doutor, foi encontrado o carro também queimado aí na região do Alto da Glória. Sim, foi encontrado o carro aqui no Alto da Glória, ele queimado. A queimadura começou cerca de, no começo da manhã, né? Fomos lá também, tentamos coletar o máximo de informações possíveis lá do local, e agora a gente vai dar continuidade aí nas diligências. A polícia civil consegue informar se eles foram mortos lá na residência, foram tirados do local para serem mortos? Há fortes indícios que o local da morte foi fora da casa e não dentro dela. Bom, essa pessoa, a polícia já levantou, se tinha alguma bronca, alguma intriga, ou até mesmo passagem aqui pela polícia? Nós fizemos toda a qualificação, né? Já houve notícias de diversas intrigas em relação a posses do próprio imóvel, e aí a gente vai seguir as linhas de investigações possíveis aí. Bom, as buscas lá no local continuam, a polícia acredita que as outras duas pessoas estejam mortas também? Sim, o Corpo de Bombeiros está apoiando a gente aí nessas buscas, né? Eles estão realizando o mergulho para conseguir localizar o corpo dessas vítimas. Tem uma área bem específica no local, só que um pouco à frente, ali no rio, né? Com a continuidade do rio, há ainda também outra área a ser analisada. E agora esperamos encontrar aí os corpos nas próximas horas. Bom, qualquer informação, passar a polícia civil. Sim, com certeza. É o telefone daqui 3263-1919.